E o gato do meu mano Oruan deu uma palmada na cara dele que deixou a marca lá no rosto dele. Cara, como é que o Oruan consegue criar esse bicho aí, papo reto? É, não tinha coragem não, vou deixar o vídeo aí dele aí. Deixa o like, se inscreva no canal e tamo junto. Quem quiser divulgação, o e-mail tá na descrição, valeu rapaziada. E comenta aí embaixo também aí pra ajudar no engajamento aí pra fortalecer o canal. Olha, senta aí. Olha o tamanho desse gato, cara. Olha o tamanho desse gato. Olha isso, mano. Olha o tamanho desse gato. Maradinha. Vem aqui, cara. Moleque, olha. Calma, porra. Moleque, que isso? Cês viram, troca? Caralho. Olha isso aqui que ele fez com a minha cara. Olha isso aqui. Tô pensando que eu faço. Aqui. O rapaz é aqui. Ó. Olha isso. Filha da... Olha. Ele deu na minha cara. Filha da...